Oi, 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 eu sou a Karim e hoje eu tô aqui com o Steffi. Tudo bom com você? Tudo bom, como é que tá, Karim? Tô tudo bem por aqui também. Vamos começar então com a pergunta mais básica. Qual é o seu nome, a sua idade e em qual cidade você mora? Meu nome é Stefano de Oliveira Boucher. Eu moro em Canoas, no Rio Grande do Sul, ao lado de Porto Alegre. Qual é a sua classe, raça e reino? Minha classe é Rogue, eu sou atualmente humano e jogo no Nemesis. Há quanto tempo você joga WoW e como foi que você começou a jogar? Ah, essa pergunta é interessante. Eu jogo WoW há bastante tempo, logo no começo do TBC, The Burning Crusade. Comecei a jogar, na realidade, assim, um amigo meu me chamou, eu vi ele jogar, ele botou um dia um ladinho na Malan House. Eu achei muito massa, só que eu nunca tive condições de jogar no TBC na época, porque naquela época pouca gente tinha computador e internet, né? Eu comecei a jogar mesmo, foi quando eu tive meu computador e eu comecei a jogar no Leech King na Blizzard. Nesse tempo, então, o que você fez? Você jogava só em Lan House ou não? Não, eu jogava um pouquinho em Lan House, mas eu jogava no privado, até depois de ter dinheiro, condições de conseguir jogar mesmo na Blizzard. Demorou um pouquinho, mas eu fiz bastante amigos, hoje tem bastante gente que ainda joga na Blizzard e alguns ainda se mantêm lá no privado, lá, porque, sei lá, desloste lá. Entendi. Você já criou primeiro o Rogue ou você opou outras classes também? Não, eu comecei primeiro com o Hunter, porque tinha um cara muito engraçado que, na época da Lan House, ele levava o computador dele pra jogar na Lan House. O nome dele é Sphinx, até ele joga no Names, ele, casualmente, encontrei ele ali. Ele era da minha cidade, ele jogava, ele era muito engraçado, ele jogava de Hunter e todos que começaram a jogar depois jogaram de Hunter. Ele era comédia jogando, o pessoal fazia download na internet, na internet da Lan House, e ele ia lá, Quem fez isso? Quem tá fazendo download? É tu, né? É tu, né, moleque? Ele era forte, bombado, assim, ele apontava, eu vou te dar na cara se tu não parar com esse download. E eu, casualmente, ele matava um monte de Hunter lá e todo mundo gostou, todo mundo que começou a jogar foi de Hunter, por causa dele. E qual que é o seu foco no WoW atualmente? Meu foco no WoW atualmente é a arena, mesmo estando jogando pouco, mas meu foco é mais arena. O hater de IBG, hoje em dia, o campo de batalha, é mais o ranqueado, é mais só por diversão mesmo. Entendi. E como que foi a sua trajetória, de um player iniciante lá, começando, jogando de Hunter, pra hoje em dia, que você joga no nível de 2200? Eu comecei jogando de Hunter, só que eu não fui longe de Hunter, eu parei no level 35, porque eu achava muito chato jogar de Hunter, muito mesmo, assim. Quando tu vê é uma coisa, tu olha assim, nossa, como o cara faz isso, o cara faz aquilo, qualquer jogo, e tu dá vontade de jogar com aquele bicho lá. Eu fui jogar e detestei, eu comecei a jogar de Sacer, ou Priest, e no Priest ali me identifiquei, gostei de jogar bastante de Shadow Priest. E acabou que, no final das contas, eu criei uma Dino como Out, e acabei me apaixonando por ele. Achei muito massa, assim, o estilo de jogo. Na época era bem difícil, ele era bem roubado também, na época. Mas, e daí, como que você foi evoluindo? Você foi conhecendo pessoas? Ah, tá certo, desculpa, desculpa. Tá certo. Eu comecei, na realidade, eu não comecei lá embaixo, que nem a galera começa, assim, 1500, por aí, ali no comecinho, né. Eu não me recordo nenhuma vez ter jogado por ali, eu comecei sempre, joguei a nível 1800, 1900, quando eu comecei a jogar. Não sei se é porque eu, na época, eu era mais moleque, assim, me dedicava bastante, via vídeo, via os caras jogando, e a partir disso eu fui conhecendo pessoas, né. E a hora que tu conhece pessoas, tu vai evoluindo, e comecei a roubar o lugar dos outros moleques. Eu jogava ali, e tentava sempre, quando eu pegava um grupo diferente, assim, de pessoas, eu tentava ali mostrar que eu queria jogar melhor que os outros caras que ele colocava. Tipo, botava um ladino lá, eu queria sempre entrar no grupo e me tornar melhor que o outro ladino, pra ele estar sempre me chamando, ao invés de chamar o ladino. E acabou que assim eu consegui times de arena, times de BG, e assim eu consegui evoluir, e hoje eu jogo média de 2300 ali. Entendi. E o que que tá faltando pra chegar no 2400? Dedicação. É uma coisa que me falta um monte, não sei se é porque depois de um tempo tu acabo desanimando, e eu acho que principalmente falta dedicação, e achar outras pessoas com a mesma vontade, e até mesmo responsabilidade de querer jogar sério, querer evoluir mais. E tempo também? Tá tendo problema com o tempo? É, o tempo às vezes é os horários que não batem, isso é bem irritante, mas eu acho que realmente tempo é uma coisa que, na real, o que tu mais precisa pra te evoluir jogando arena é tempo. Antigamente eu jogava, logo quando eu comecei essa evolução, né, pra subir, pra jogar ali no nível 2200, 2300, eu fazia tipo 30, 40 arenas por dia, essa semana, essa semana não, essa, agora numa semana se eu faço 30 é muito, eu acho que nem isso eu consigo mais fazer. Às vezes porque eu não tenho mais ninguém pra jogar, eu não tô com paciência mesmo, é bem cansativo jogar arena. Entendi. E, na sua opinião, quais são os fatores que limitam os brasileiros a ter uma rating mais alta do que o pessoal norte-americano? É, eu acho que limita é exatamente o que eu falei antes ali, né, é a paciência. O brasileiro é muito afobado no que eles querem fazer, eles querem ir, 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 vai, 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 isso que não é assim que funciona na arena. É, envolve muitos fatores, né, envolve muita coisa pra te evoluir na arena. Tu, fora, além do fato que tu depender de outras pessoas pra te evoluir, as pessoas tem que ter a mesma vontade que tu, senão tu não vai conseguir evoluir. E isso nos americanos eu vejo que eles são bem mais focados, eles jogam mais tempo, ou arena, né, e isso faz com que eles se tornem melhores. E, sobre o tão falado, balanceamento e desbalanceamento de classes no PVP, qual que é a sua opinião? Ah, balanceamento e desbalanceamento sempre teve, pra quem acompanha o jogo há mais tempo, existe isso desde o começo, e eu acho que isso faz o jogo se tornar ainda divertido. Porque, às vezes, tu pode ser o mais forte de todos, e assim que entra um patch, tu pode ser o piorzinho de todos. Um dos exemplos atualmente é o Warrior, né, que começou o Mitchell of Pandora muito forte na arena, ganhava e batia em todo mundo, matava a healer muito fácil, uma bobeada ele matava, e hoje já não é muito do jeito que era no começo do MOP, né. E, sobre os requisitos, quais são os requisitos que você considera que são os mais importantes pra você ter um time de sucesso em X3? Acho que o requisito é a dedicação, é crucial, saber aquele papo meio que de jogador de futebol, assim, tem que ter humildade e tal, você tem que... Tu não pode achar que tu é melhor que todo mundo, tu não pode... Como é que eu posso te dizer? Tu não pode ser, assim, muito vida louca no que tu faz, tu tem que jogar sempre com foco, paciência, principalmente, porque... Tipo, tu não tá... Tu vai perder, então, a paciência eu acho que é a principal coisa pra te ter sucesso na arena. E quais são as melhores comps que você considera atualmente nessa season? Ah, nessa season eu ainda acho que God Comp, que é o Shatterplay também, que é Prish, Mago e um Healer, no caso, God Comp e Condruída, Ainda acho que é uma das melhores composições que tem nessa versão, né? E outra também é o famoso LSD, que é o Warlock, Druida e Xamã, Elemental. São composições muito difíceis e outras comps Clives, que chamam, que é sempre um range de um mili, né? E depende muito, tem KFC, por exemplo, é uma comp forte, ganha de muito time, ainda mesmo o Horton do Fraco. E, principalmente, eu acho que uma das composições mais difíceis de ganhar é o PHD, que é o Paladino, Hunter e DK. Qual que é a importância das K-Binds e dos Odons no PvP? A K-Bind dentro do PvP é crucial, né? Porque tu tem que ter a liberdade de conseguir movimentar a tua câmera pra te ver o posicionamento do teu adversário, ver o posicionamento do teu Healer e, no caso, os Odons também são cruciais. Tem gente que tem aquele pensamento, ah, eu não gosto de usar Adon. Olha, às vezes é bom, às vezes é ruim, depende da função, né? Já tem pessoas que adoram usar Adon, mas eles brilham um monte de coisa na tela deles e eles não sabem nada que tá acontecendo. Então, além do fato de K-Binds ser completamente importante, tu necessita... Se tu tá clicando em qualquer coisa no meio do combate, no meio da luta, tu já tá fazendo errado o PvP. O bom é sempre ter Bind. E botão tem pra caramba, né? Tem os modificadores ali, Shift, Ctrl e Alt, tem ali na tua mão esquerda, tu consegue colocar muita, muita, muita Bind. E, sobre Adon, tu tem que usar o necessário e o que tu acha que realmente vai fazer diferença na hora, como um Gladius, né? Pra te saber se o cara tem Trinquish ou não, isso aí é crucial. E tu não vai fazer campeonato nem nada no qual não exige... No caso, no campeonato de PvP, a maioria deles, eles não deixam usar Adon. E tu não vai fazer campeonato, então tem que usar. Se tu acha que é bom, vai ser importante. Eu acho completamente importante vários Adon que eu tenho. Controlar tempo de magia, Trinket, essas coisas. Eu acho muito importante tanto K-Bind quanto Adon. Qual é esse que você usa normalmente? Ah, eu uso como... Eu citei agora o Gladius, né? Que tu vê o Trinket, tu vê o DR, que é o Diminish Return, pra ver se nenhuma magia vai pegar com muita redução, ou se o cara não vai estar imune, né? Mas, principalmente, é o Gladius e o Plate Buffs são os que eu uso. O Plate Buffs é pra ver quais os meus debuffs estão em cima do alvo. Naquelas plaquinhas de vida ali, quando tu aperta, acho que segura V ou Shift V, aumenta aquele ícone, aquele dali é um Plate Buff. E o meu ali, a única coisa que faz diferente é os ícones em cima. Daí ali eu consigo prestar mais atenção ao redor daquele Plate Buff ali, naquela foto, na câmera. É difícil explicar, assim, só em áudio. Mas ali, a hora que eu dou um stun, eu consigo prestar atenção em outras coisas sem precisar ficar focando só num canto da tela. Entendi. E o que você espera da sua classe no 5.4? Ah, eu espero que ela viva mais. Chega até a ser chato quando a gente conversou e tu me passou essa pergunta, eu já tava com isso na mente. Eu espero que ela sobreviva. Atualmente, o Ladino é uma das classes que mais tá apanhando, assim, tá apanhando, chega ao extremo, assim. Tá apanhando muito, 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 muito. Isso é completamente irritante. Porque qualquer outra, qualquer time que chega e vá só no Ladino, ele não consegue ser muito ofensivo. Porque ele vai ter que usar muito goldado defensivo. E assim que acaba, ele já não vira nada. Fica um saquinho de papel ali pronto pra morrer a qualquer momento. Então, eu espero que a classe melhore. Pare a sobrevivência, o dano do Ladino tá muito bom. Só que a única coisa que tá pecando muito é a sobrevivência. Teve alguma época que você parou de jogar com o seu Ladino por causa de nerf? Olha, eu nunca parei de jogar com o meu Ladino. Nunca, nunca parei. Mesmo com os nerfs. Assim, ó. Tu joga... Tu fica bem chateado com o que acontece com o nerf. Como faz parte do jogo, né? Uma hora teu char tá bonzão. Uma hora teu char tá ruim. E depende muito, assim, da situação. Mas eu nunca parei, nunca parei. Tenho vários bilhões de classes ali. Eu tenho um monte de classe mesmo. Tenho todas com as specs ali. Mas eu sempre tento parar com o Ladino na realidade. Sempre quando acontece isso. Mas eu nunca consigo. Porque é o único personagem que eu sou bom. E pra te ser bom no PvP, você tem que focar só em o char. Eu acho que é por isso que eu não consigo evoluir. Porque eu começo a me irritar. E começo a apanhar ali. Tomar na cara pros outros times. E eu acabo mudando de classe temporariamente. Mas nunca parando com o Ladino. E eu acho que nas suas horas o foco é muito importante pra te evoluir. Entendi. Você acha, então, que a pessoa que tem muitos chars, dificilmente ela vai conseguir ser boa? Olha, depende na questão de boa, né? Se tu quer ser um gladiador, pra te ser um gladiador a primeira vez, eu acho que tu não pode trocar de char nenhuma vez. Na minha opinião, assim, tu não pode trocar. Tem que focar, dominar 100% toda essa tua classe. Conseguir com as ações difíceis que antigamente era tu treinar e elas sejam naturais. Tu conseguir ter uma visão de jogo ampla e tudo mais, assim. Conseguir estar sempre adiantado no adversário. Tu conseguir identificar que ele vai fazer aquela ação quando tu fizer a tua ação. Eu acho que pra te conseguir isso, só jogando, só é uma classe. Eu acho que quem tem várias outras classes não consegue, assim, se tornar, no caso, um gladiador. Fazendo uma comparação superficial entre a comunidade norte-americana e a comunidade brasileira, quais são as principais diferenças que você enxerga? A principal diferença, e é crucial, que todo mundo que acompanha o PVP sabe, é de uma maneira geral eles são unidos. Eles têm foco, eles conseguem se juntar, como no caso, assim, os brasileiros, todo mundo sabe. Ah, onde é que fica o centro do PVP no Brasil, dos servidores? Ah, todo mundo fala, Azralon, por que? Ah, não, por que aquelas guilds se combinaram e ir pra lá? Ah, no caso do PVP, tem um monte de galera espalhada, tem uns caras que jogam muito bem aqui no Brasil, só que uns estão usando os servidores, não querem nem saber de brasileiro, outros estão pra lá, outros estão pra cá. Um, as pessoas ainda são muito bobonas no quesito. Não, eu não vou pra Aliança porque eu sou horda até morrer, e vice-versa. Eu não vou pra Horda porque eu sou aliança até morrer. Eu acho que se a galera combinasse mais as coisas no sentido, assim, de pá, galera, aqui é o foco e tal, vamos todo mundo pra cá, pra gente ter uma diversidade de jogadores, diversidade de pessoas, assim, no caso, um é healer, outro assim, outro assim, outro assim, mas se esse healer parar, eu tenho mais um monte de opções pra eu jogar. Eu acho que a união dos americanos pra união do brasileiro é completamente diferente. Eu acho que por isso que ainda existem poucos jogadores brasileiros num nível, assim, bem alto. Entendi. É, num RBG, é necessário que tenha um líder pra dar o call. Na arena, precisa de um líder ou cada um tem uma autonomia pra decidir aquela ação que vai ser executada no momento? É, ali, o que cabe na RBG, além do ter o líder pra dar o call, pra passar as coisas, né, na arena, realmente não existe um líder. Existe quem consegue perceber melhor o jogo. Às vezes, o líder tem mais foco num RBG, comparando os dois, né, às vezes o líder consegue perceber que se ele fizer aquela ação, ele pode ganhar o jogo. Na arena, um pode perceber que aquela ação vai dar completamente errado. Então ele não fala. No caso, o time todo tem que trabalhar em si pra derrotar o adversário, saber a hora de dar o CC, saber a hora de parar de bater. E eu acho que não precisa de um líder. Eu acho que os três mesmo tem que trabalhar com a visão e conseguir ganhar do time adversário. Não sei se existe, no caso, autonomia, né, Karen? Eu acho que ninguém decide ali, eu acho que é o que vai na hora e o outro segue o baile se ele achar correto. Às vezes não acontece isso. Às vezes tu fala, vai, vai, mata o fulano, a fulano do cara. Não, não dá, não dá agora. E assim, os três conseguem entrar no consenso e saber a melhor hora. É bem mais dinâmico, né? Eu acho que a arena exige uma resposta rápida. Muito mais do que no RBG, talvez. É, no RBG eu até brinco quando eu lidero ou ajudo a liderar, que às vezes na RBG tu pode do nada parar, mudar teu microfone e começar a falar no celular com alguém e escutar. Alguém falou, vai lá pra tal lugar. E tu vai, sei lá, conversando com a tua namorada e tu vai lá e faz o que tem que fazer. Na arena não existe isso, né? Na arena é 100% de foco. Qualquer errinho bobo tu perde. Não existe passear pelo mapa, porque tu vai estar sempre na luta constante contra o time adversário. A arena, como tu falaste, é bem mais dinâmica. Na arena é muito importante você ter entrosamento com o seu time, né? Não necessariamente, sei lá, uma amizade, mas respeito principalmente e conhecer bem a skill play de quem tá jogando com você. Eu acho que isso facilita bastante também, né? Subir o rating. Sim, facilita muito. Tipo, a gente consegue quando joga nível mais alto e vai ajudar a galera que tá nível mais baixo, tu consegue perceber isso. Por exemplo, tu joga com uma pessoa, ela sempre, deixa eu ver como é que eu posso dar um exemplo. Se o cara dá um poly naquela pessoa, tu sabe que depois ele vai dar sempre um contra o spell no adversário. E depois tu vai jogar com outro mago qualquer, por exemplo, e ele vai dar o poly, mas ele não vai dar o contra o spell. E tu tem que ficar pedindo pro cara, pô, cara, dá o contra o spell. Entendeu? Quando tu joga uma pessoa mais baixo, tu não tem esse entrosamento e acaba dificultando mesmo. Então, quando tu joga bastante com aquela pessoa, as coisas fluem naturalmente e tu não precisa cobrar nada. Eu acho que é por isso que jogar bastante com a mesma pessoa acaba se tornando melhor do que ficar jogando aleatoriamente, assim, com outras pessoas. Claro que até é bom se tu quer treinar, mas se tu quer subir o teu time pra nível mais alto, tem que focar naquele time ali e se tiver dando certo, ficar insistindo pra ver até onde vai chegar o time. Entendi. Eu vou te falar uns tópicos, então, e daí você me fala a sua opinião, beleza? Sim, senhora. Word PvP. Foi bom no LK e TBC. Random BG. É divertido quando tu vai com um monte de amigo, sozinho é bem chato. Arena. Arena é legal, né? Arena é legal até certo ponto, até tu começar a pegar um time e perder umas 4, 5 vezes pro mesmo time, daí é bem estressante. RBG. Já foi mais divertido, já. Hoje em dia tá horrível, isso aqui tá quase o treco de frente com o Gabi. Só o dia, noite, não. RBG foi muito massa. Só hoje tá bem chato, assim. Não sei se é porque eu desanimei no meio da RBG, assim, mas eu achava mais divertido antigamente. Eu já vi bastante gente falando, principalmente nessa Season, que desanimou de RBG. O que você acha que aconteceu pro pessoal desanimar em massa? Ah, eu acho que falta um pouquinho mais de apoio da Blizzard pra fazer a RBG ficar massa. Eu até hoje tô me perguntando porque entrou aquele nerf nos tanques lá pra... Tem War Song e Twin Pixel lá que já aumenta 50% do dano sofrido quando pega a bandeira. Eu acho que não tinha necessidade daquilo. Eu acho que eles deveriam corrigir outras coisas do que tentar inventar moda. E duelo na frente da capital? Eu acho horrível. Eu prefiro aprender dentro da arena. Porque eu já domino minha classe quando eu vou contra o adversário. E duelo na frente ali eu não gosto, detesto, abomino. E o que eu sempre falo pro pessoal que faz ali... Pra mim o duelo na frente das capitais eles não são pra aprender. Porque um cara de 1.500 pode ganhar de um cara de 3.000 de rating, por exemplo. O que prejudica ali na frente não tem a redução que tem dentro da arena. Ou seja, o cara pode usar Bloodlust, o cara pode usar Leorange, o cara vai curar 30% a mais. No caso, 30% vai curar o que tem que curar mesmo. Só que na arena sofre uma penalidade de 30%, né? Ou seja, pra mim o duelo na frente das cidades é uma disputa de ego. E isso me irrita muito. Entendeu? Quando eu vou fazer um duelo eu chamo uns amigos e falo Cara, eu quero treinar, eu quero ver isso, isso, isso e isso. Eu não faço com uma pessoa aleatória porque senão chega aqueles erro e BR, né? Vai lidar um duelo com quanto cara e tu quer testar um treco. Tu acaba testando e acaba perdendo porque tu testou e não deu certo, né? E aquele cara fala Ah, perdeu, seu lixo, seu lixoso. Sai daí, seu ruxado. Blá, 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 blá. Então, eu não faço muito duelo. Gosto de fazer, mas com meus amigos, assim, quando eles sabem que é uma coisa mais divertida. Mas duelos aleatórios ali pra mim, pra ficar vendo quem tem o ego maior não é pra mim. Respeito quem faço, óbvio, mas não é pra mim. Entendi. Pra finalizar, você quer mandar algum recado, abraços, beijos? Ah, eu quero mandar um beijo pra galera do Facebook lá que curte minhas bobagens lá que eu coloco. Quero pedir desculpa pra quem me acompanha no YouTube. Eu tô muito desanimado de fazer vídeo, assim, por causa, você já sabe a situação do meu ladino e tal, você tá bem chato mesmo. Todos que jogam de ladino sabem que tá meio chato sobreviver, então não chega a ser divertido jogar com a classe. Mas agora o 5.4 tá chegando, pretendo publicar mais vídeo. Quero agradecer a Karim por me convidar. Mesmo sendo estranho, entrevista no sentido de, tipo, tá estranho, sei lá, vou ver como é que vai ficar na edição. Parece que eu fiquei meio robotizado, sei lá. Mas eu vou mandar um abraço pra toda a galera que vai curtir, vai ouvir e tudo mais. E um abraço pra Karim, com todo o respeito, Jiraya. Opa, valeu. É isso aí, Tietê. Obrigada por ter disponibilizado esse tempo pra gravar aqui comigo, beleza? De nada, depois me dá o dinheiro lá. Tá bom, depois te manda o meu correio. É isso aí, tchau, tchau. Tchau, tchau.